Música Ontem aqui em Três Lagoas aconteceu a corrida lendária Messias Carneiros. Dois percursos de 5 e de 10 km. E claro que o RCN Esporte esteve lá para prestigiar e contar tudo como foi essa corrida. Roda! Na manhã de domingo, o rito foi cadenciado por mais de 176 atletas amadores que participaram da corrida lendária Messias Carneiro, que aconteceu aqui em Três Lagoas. Assim que os atletas chegavam ao ponto de partida, retiravam seu número de peito e o chip de cronometragem. A corrida é para homenagear o grande atleta de Três Lagoas, o Messias Carneiro. E o idealizador da prova foi o próprio sobrinho, o Jefferson. Hoje nós estamos aqui para homenagear a lenda do esporte, da corrida de rua, o seu Messias Carneiro. Nós estamos reunidos aqui para nós fazermos uma prova de 5 e 10. em agradecimento a toda a história, todo o incentivo, toda a homenagem a ele merecida, a todos esses atletas que estão conosco aqui hoje. Às 7 horas em ponto, a largada. Homens e mulheres encararam os dois percursos e o calor deixou a prova ainda mais desgastante. E é claro que o homenageado também participou da festa e correndo. Em forma de corrida, essa homenagem para mim é um presente, isso aí é um dos maiores presentes que o ser humano pode ganhar, é uma homenagem dessa em vida. Então o que eles estão proporcionando para mim, essa corrida e minha homenagem, é uma coisa que jamais eu vou esquecer. E aí, Levaldo, o que você achou na corrida? Difícil, mas consegui. Show de bola? Show de bola. No final, ficou assim. No 5 quilômetros masculino, Douglas Silva Gomes precisou de 19 minutos para concluir a prova. Segundo, ficou Rogério Lúcio. Em terceiro, Reginaldo Oliveira Nascimento. Em quarto, Kelvin Salviano. No feminino, Juliana Parreira Cabral precisou de 24 minutos e 13 segundos. Daniele Cristina Marques Gomes, Lília Alves Pio, Simone Pereira Albaceta e Cíntia Gomes fechou o pódio. No masculino, 10 quilômetros, Washington Luiz Pires precisou de 38 minutos e 6 segundos para concluir a prova. No feminino, no feminino, nos 10 quilômetros, Adriana Araújo Ferreira chegou em primeiro com tempo de 48 minutos e 19 segundos. Érica Garcia em segundo e em terceiro, Marilene da Silva. A quarta foi a Tabata e quinta, Paula Jorge. Show! Valeu! Foi demais, demais, demais. Gostei muito mesmo. A galera mandou benzaço mesmo. Corrida de 5 e de 10. Um calor, meu parceiro. Estava, ó, insuportável. Mesmo assim, a galera mandou benzaço. Tá na hora, filho. Meio dia e 47. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.